Criação de empregos no Rio Grande do Sul em fevereiro tem o melhor resultado dos últimos 11 anos. Novo escritório da Embaixada Norte-Americana em Porto Alegre facilita a concessão de vistos para os Estados Unidos. Limpeza de arroio dá início a ações de comemoração ao Dia Mundial da Água na capital. E os 25 anos de atividades da Rádio FM Cultura. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A criação de empregos formais no Rio Grande do Sul teve o melhor resultado para fevereiro desde 2003, conforme dados do governo federal. A expectativa é que o bom desempenho continue no segundo semestre com a realização da Copa do Mundo e o incremento do setor produtivo para o Natal. Nessa empresa de teleatendimento na capital, 150 pessoas foram contratadas em fevereiro com carteira de trabalho assinada. A gente não faz distinção de idade, se é primeiro emprego, se já tem uma carreira no outro segmento, todos são bem-vindos, indiferentemente de ter experiência ou não. Tem que ter bastante vontade, tem que ter vontade de trabalhar, na verdade. 26 mil empregos formais foram gerados no Rio Grande do Sul. O resultado gaúcho foi o terceiro melhor do país, ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. A maior parte das vagas no Estado se concentrou nos setores da indústria de transformação e de serviços. Escolha aquela empresa que está te propiciando saúde e segurança no teu ambiente de trabalho. Isso faz muita diferença para a tua vida, para a vida da tua família e para o teu futuro. Cuidado é o que Taniase teve a procurar emprego no início do ano. Naturalmente eu sei que vai ser uma garantia que eu tenho e também agora uma segurança de trabalho. Então, quando não se tem carteira assinada, não se tem a mesma segurança que tem como. Se há mais vagas, pretendentes é que não faltam. E cada vez mais, as empresas usam a internet para contratar. Foi o que fez a chefe de Taniase para selecionar a vendedora. Eu procuro buscar por sites, nós temos uma parceria, como tem um grama, a rede tem uma parceria com um site de currículos. O Cinde Lojas também é outro lugar que tem também um site específico para os associados, que tem um banco de currículos e por indicação. Para quem ainda não conseguiu uma vaga, o mercado de trabalho deve escancarar suas portas no segundo semestre do ano. Nós sabemos que os grandes eventos vão trazer muitos e muitos empregos. E esses empregos estão começando a acontecer. Muitos vão ser temporários, nós sabemos, mas são empregos que vão gerar renda para o nosso trabalhador. E logo após o evento da Copa do Mundo, vai acontecer as eleições, que também é um motivo de mexida na economia, de geração de emprego e renda. E aquela tendência de crescimento para o Natal, que ocasiona todos os anos, também vai aquecer a nossa economia no final do ano. Então, eu tenho certeza que o ano de 2014 será um ano extremamente produtivo. O governador Tarso Genro reafirmou hoje que nenhum professor gaúcho recebe menos do que o piso estabelecido pelo Fundo da Educação Básica. Ele palestrou no tradicional encontro promovido pela Federação das Associações Empresariais do Estado. O primeiro Tá Na Mesa do ano, tradicional almoço realizado pela Federação, contou hoje com a presença do governador Tarso Genro. Ele considerou a oportunidade como a primeira prestação de contas do governo. Antes, o governador concedeu entrevista coletiva à imprensa e respondeu sobre diferentes temas. Sobre esse projeto hoje converge um conjunto de interesses regionais, além da preocupação do governo, como vocês estão sabendo, com a avaliação das agências de risco, converge um conjunto de interesses regionais para pegar carona num projeto que, em última análise, tem uma finalidade bem específica, que é a reestruturação da dívida em função da mudança dos indexadores. No ano eleitoral, as votações em qualquer Assembleia Política são votações que sempre miram o momento eleitoral. Isso ocorre em todas as Assembleias, em todas as câmaras de vereadores, em todos os congressos do mundo. Então, nós vamos estar acompanhando, sempre respeitando as posições da Assembleia, compreendendo a dinâmica política que a Assembleia instala nesses momentos. Mas sempre que tivermos alguma votação que for manifestamente inconstitucional e que vai prejudicar a sociedade, inclusive, rebaixando a arrecadação do Estado ou de empresas estatais, nós vamos interferir, sim, através do Poder Judiciário. Tanto o Partido PSOL como o Partido PSTU não tem como linha política depredações. Eu conheço esses partidos, eu sei da história deles. Agora, se esses indivíduos, de maneira isolada, tomaram atitudes que estão capituladas no Código Penal como delito comum, vão ter que responder. Porque não é pelo fato de serem integrantes de partidos políticos que vão ser processadas. Assim como não é pelo fato de integrarem partidos políticos que vão deixar de ser processadas se cometeram delitos comuns. Professores do Estado irão receber em quatro anos 76,6% de aumento. Eu peço que comparem os aumentos que nós demos em quatro anos, reais, além de recompor a inflação, com qualquer governo anterior. Qualquer um deles e qualquer governo do país. Através de um valor complementar que nós estamos pagando, ninguém percebe menos que o piso. Não é possível combinar o piso do Fundeb com o quadro. Como nós temos o compromisso de manter o quadro, qual é a opção que nós fizemos? O Brasil é um dos cinco países que mais emitem vistos para os Estados Unidos. Só em 2013 foram processados mais de um milhão. Para diminuir o deslocamento a outros estados, foi inaugurada hoje em Porto Alegre uma representação do país norte-americano. A partir de hoje, os gaúchos que precisam renovar o visto americano não necessitam mais viajar a outra capital brasileira para fazer o encaminhamento. Foi inaugurado pela manhã o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, CASB, no bairro Alto Petrópolis, em Porto Alegre. Nós temos um grande interesse em expandir as relações econômicas, sociais, de educação, de povo para o povo, com a gente aqui de Porto Alegre e de Rio Grande do Sul. Eu acho que já está bem conhecido que já anunciamos que vamos abrir um novo consulado aqui em Porto Alegre. No final de 2015, estamos todos trabalhando muito forte para realizar esse projeto. O serviço já está disponível para quem teve o visto esperado há menos de quatro anos. Quem tem mais de 66 anos de idade ou menos de 16, também pode fazer a solicitação no CASB. A partir de hoje, vai estar em 30% da capacidade do centro, que seja 500 por dia. A capacidade. Na semana que vem, vai ser 60% e na semana depois, o centro vai estar operando em 100%. Então, todo vapor, 500 solicitantes por dia, pode ser processado aqui. A nutricionista Renata dos Reis foi a primeira a utilizar o serviço. Ela levou os dois filhos de 8 e 5 anos para solicitar a autorização. Eles planejam uma viagem à Disney em outubro. A agilidade, né, que a gente não vai precisar, a economia também, que a gente não vai precisar ir a São Paulo, que a gente estava com entrevista marcada dia 27 para São Paulo e agora a gente vai poder fazer tudo aqui. O centro de atendimento ao solicitante de visto fica na Avenida Carlos Gomes, número 1501. O atendimento deve ser agendado através do site usvisa-info.com. Limpeza no Arroio do Meio integra ações do Dia Mundial da Água em Porto Alegre.